Aqueles que nos assistem também à distância, pela internet, que estão em suas casas, vamos procurar usar esse tempo o melhor possível. Então, o doutor Michael Horton já foi apresentado, já ouvimos, já é um velho conhecido das nossas casas e do coração, depois dessas noites juntos. Doutor Valdeci, é velho também, mas talvez a primeira vez para os senhores conhecerem aqui, doutor pelo Reform Theological Seminary em Jackson, Mississippi, na área de estudos interculturais, mas tem desenvolvido o seu trabalho e fez estudos pós-doutorais na área de aconselhamento pastoral. E nós trocamos, ele ia estar aqui amanhã à noite fazendo isso, mas o nosso outro participante não podia e, ao invés de uma substituição, nós convidamos o doutor Valdeci. Isso significa que eu estou desculpado por qualquer erro que eu cometer hoje. Quase qualquer. Afinal de contas, o senhor é um doutor da igreja, um teólogo. Então, quase qualquer. Não havia me dito isso. Eu queria mergulhar já nas perguntas. Vamos começar, então, com o seguinte. Primeiro, uma pergunta para o doutor Michael Horton. E essa daí, ela é ligada ao tema, mas não é exatamente dentro. Essa foi recebida de fora. A nova perspectiva paulina, no ponto da justificação e a compreensão que tenta desenvolver do que é a justificação pela fé, isso compromete a fé reformada? Até que ponto? Essa pergunta vem do Rio de Janeiro, do Leandro. A resposta simples é, e fácil. Sim, mas logicamente que ela tem seus desafios. Quando eu disse que eu estava trabalhando em um livro sobre justificação, o segundo volume está interagindo com uma nova perspectiva. E eu acredito que há coisas que a gente possa aprender ao longo do caminho, como a gente pode aprender em qualquer conversa. Eu aprendi muito com as minhas interações com o Tom Wright e outros que representam o pensamento dele. Mas eles não percebem que em cada ponto dos quais a reforma discordou de Roma, eles estão voltando a repetir aqueles pontos. E não é só porque eu sou um reformado, então eu vou ficar do lado da reforma, mas eu entendo que a reforma discordou de Roma, não é só porque eu sou um reformado, não é só porque eu sou um reformado, então eu vou ficar do lado da reforma, mas eu entendo que a reforma entendeu exatamente o que Paulo ensinou sobre a reforma. E esse é o grande ponto, e esse é o erro também deles. E não basta só citar Calvino e Lutero, mas a gente precisa voltar à base de Paulo nas escrituras, e isso nos apresenta uma maravilhosa oportunidade de levantar e continuar esse debate, que foi o debate que aconteceu na reforma. Mas também é um momento muito perigoso, porque pelo menos lá nos Estados Unidos, muitos evangélicos estão atraídos a essa perspectiva. Então, eu tenho uma pergunta. Então, a nova perspectiva não é nova? Não. A minha pergunta para ele, então, a nova perspectiva não é nova. Can I give one example? Yes. Ele vai dar um exemplo. A nova perspectiva, por exemplo, diz que a frase obras da lei em Paulo refere-se apenas às marcas das marcas que mantêm os gentiles, circuncisão, dietérias, sábado. Refere-se apenas à aquelas leis que colocam as fronteiras entre o judaísmo e os gentios. A circuncisão, as leis dietéticas, e o sábado. Apenas essas três coisas. Então, não ser justificado pelas obras da lei, nessa perspectiva, não significa todas as obras, E hoje, a nova perspectiva em Paulo, diz a mesma coisa, eles apenas mudam o nome e chamam isso de fidelidade pactual. Então, não estou dizendo que não existem novas argumentações no debate, mas a posição é a mesma do passado. Doutor Valdeci, quer complementar a pergunta com alguma? Não complementar, eu só gostaria de enfatizar o fato de que realmente o debate oferece para nós uma excelente oportunidade para nos engajarmos e esclarecermos melhor a igreja, especialmente uma igreja como no Brasil, onde a doutrina da justificação pela fé ainda precisa ser tão exposta claramente no contexto que nós estamos. Somente nesse aspecto de que isso oferece essa oportunidade. Deixa eu passar para uma outra parte, fazendo algumas perguntas nossas aqui. As perguntas na internet podem ser feitas, para quem está assistindo de longe, elas podem ser feitas no lugar onde você está assistindo o link que é do CPAJ, do Centro Presbiteriano Androjumper, o lugar dos comentários. Elas podem ser feitas também pelo site, eu acho que a transmissão está sendo feita pelo Voltemos ao Evangelho também, lá também. Quem está aqui, por favor, projeta o número do WhatsApp para as perguntas. Nós temos um número aqui, se der para projetar ele aqui atrás, fica para vocês aí saberem onde fazer as perguntas. Ok, acho que não temos aí a projeção do número, não é? Vai, vamos lá. Estão procurando. Enquanto isso, o que significa dizer que nós podemos viver o Evangelho se o Evangelho nos é dado como algo oferecido? Essa é da internet também. Oh, sim. Para viver pelo Evangelho. Bem, você tem que perguntar para você, o que faz a lei e o que faz o Evangelho? Eles têm descritos de trabalho diferentes. A questão é, o que o Evangelho faz e o que a lei faz? As duas coisas têm papéis que são diferentes. Então, as promessas do Evangelho nos contam, nos dizem como Deus cumpriu essas promessas em Cristo. Enquanto que a lei, ela nos dá instruções para a vida. Então, viver de acordo com o Evangelho é viver de acordo com as promessas de vida feitas em Cristo. Então, por exemplo, se alguém é um cristão, diz que é um cristão, mas ele acha que ele não tem qualquer obrigação, por exemplo, de ir à igreja. O que eles estão dizendo, na verdade, é que eles não abraçaram de fato a Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você não pode dizer que você tem uma relação pessoal com o cabeça, se você não tem uma relação pessoal com o corpo. Essa verdade do Evangelho, que é a união, a unidade com o corpo de Cristo, a união com o corpo de Cristo, essa é uma verdade do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ordens, mandamentos do Novo Testamento, como, por exemplo, não deixar de nos congregar. Então, nós podemos tirar do Evangelho e da lei para construir essa argumentação. Mas, nós não podemos inverter as coisas. Nós não podemos fazer do Evangelho lei e da lei evangélico. Inclusive, parece que tem um livro com esse título, doutor Davi, Lei e Graça, que explica essas coisas. É, é o plugin da propaganda, Lei e Graça, livro do doutor Mauro Meister, que ele assinará na saída por uma módica taxa de R$ 5,00 pela assinatura. Não, não é verdade. Por isso ainda está... Não, se comprar o livro, não tem taxa. Ah, não tem taxa. Tira foto de graça. Doutor Valdesir, no mesmo assunto. Sim, eu gostaria apenas de acrescentar com duas metáforas nesse sentido. Uma metáfora que vem da proclamação da libertação dos escravos. Quem utiliza essa metáfora de uma forma bem interessante, em um dos seus livros, é Kevin de Young, e eu creio que ela ilustra bem essa realidade. Quando a libertação foi proclamada, inúmeros escravos não sabiam como viver como livres. Então, eles nasceram na escravidão, eles cresceram no contexto de escravidão, eles tiveram hábitos naquele contexto da escravidão. Um novo dia para eles foi alguma coisa totalmente diferente, eles não estavam acostumados àquilo. A promessa do Evangelho proclama a nossa liberdade. E quando nós abraçamos esse Evangelho, muitas vezes nós ficamos desorientados. Nós necessitamos daquilo que o doutor Horton colocou na palestra dele, desta orientação da lei. O grande problema é que, muitas vezes, nós, evangélicos, pegamos essa orientação da lei, que deveria ser vista como aquela metáfora de um trilho, onde um trem, então, tem, ele desenvolve, ele procede nesse trilho. Muitas vezes nós pegamos esse trilho da orientação da lei, e nós o colocamos na vertical e fazemos dele uma escada. E nós pensamos que temos que subir essa escada para agradarmos a Deus. Pensamos que temos que, com as nossas obras, obter o nosso acesso a Deus, subindo nessa escada. E daí está, talvez, um dos grandes problemas que nós temos. Transformamos algo belo, que é a promessa, a orientação da lei, em mais uma maneira de ofender Deus, que nos deu livremente a liberdade em Cristo Jesus. Certo. Agora, tem uma pergunta aqui da plateia, que ela vai antecipar um pouquinho, que na hora do foguinho, eu quero jogar de fogo para os senhores aí. Mas eu vou passar essa pergunta para os dois responderem, começando com o nosso convidado, como é nossa cortesia. A pergunta é, o quanto a influência do liberalismo teológico, hoje, ainda prejudica a compreensão dos pilares da reforma? O que é que é que não vai ter a sociedade? O que é que o mundo está obter o liberalismo? O que é que é que é que é o que é o que é o que é a liberalismo? O que é que é o que é? para afetar a compreensão dos filhos da Reformation. Ok. Bom, eu acho que todos concordamos que há erosão da autoridade escritural. Translator, por favor. Eu estava esperando ele completar a frase. É por isso. Eu não dormi ainda. A primeira coisa que a gente precisa entender é que há uma erosão da autoridade bíblica. Naquele tempo da Reforma não se questionava a inerrança e a autoridade das escrituras. E se alguém fizesse isso eu estava na fogueira. O debate na época da Reforma era entre a era da relação da escritura e da tradição. Sola escritura. Sola escritura. Scripture alone is normative. Somente a escritura é normativa. Today, then our issue is much bigger. Hoje, então, a questão é muito mais abrangente. Then you go to solo Christo. E aí, então, você vai para solos Christos. Many, many, many people today do not believe Jesus is the only way, the truth, and the life. Muitos hoje não acreditam que Jesus é o único caminho, verdade, vida. They don't believe that faith in Christ, so sola fide, they don't believe faith in Christ is even necessary. Eles não acreditam que a sola fide, que a fé em Cristo é necessária. So, the Roman Catholic Church believed in Christ, still does, believes in Christ, scripture, faith, and grace. Então, é necessário acreditar na escritura, na fé, a igreja católica acredita na escritura, na fé e na graça. But much of protestantism doesn't even have scriptura, Cristo, fide, or gradia. Mas o protestantismo liberal hoje não tem nem escritura, nem Cristo, nem fé e nem graça. A leading sociologist did a very important study in the States. Um sociólogo importante fez um estudo bem interessante nos Estados Unidos. And released the results some years ago. Os resultados foram expostos alguns anos atrás. Concluding that the working religion of America today after many, many studies and interviews is what he calls moralistic therapeutic deism. Moralistic because basically I'm a good person and all good people go to heaven when they die and most of us are good people but there are some bad people. moralistic because essencialmente I'm a good person and I go to heaven because I'm a good person when I die God's nice I'm nice so be nice. Therapeutic because basically sin is dysfunction and salvation is recovery. so Jesus is basically my thing to help me get through dating or bad self-image but otherwise he's out of the way and I don't really think about it. That's very different from the piety that Luther and Calvin grew up in. in your time Dr. Valdeci If you destroy a pressuposição you end up with the argument if you ating a fund you destroy a edifice also When liberalism negou a autoridade da escritura sagrada and depois mais recentemente consequentemente a própria suficiência da escritura sagrada não há razão para você acreditar em sola fide sola gratia solus cristos e solidea gloria então você começa a observar que ao invés de solus cristos de fato as pessoas vão buscar outros caminhos para tentar de alguma maneira obter a felicidade delas porque já não há mais escritura não há mais a referência de fato ao invés de somente pela graça nesse aspecto acaba tantas vezes gerando uma uma liberdade uma libertinagem nesse sentido e quem recebe a glória não é Deus quem recebe a glória no final sou eu então nós acabamos vivendo muitas vezes pela influência do liberalismo uma religião antropocêntrica nós acabamos voltando aquilo que ocorria antes da reforma protestante então se a escritura foi removida não temos mais autoridade da escritura sagrada voltamos àquela religião que necessitava tanto de uma reforma muito bom outra pergunta da plateia essa é a última da plateia e ela é dirigida especificamente ao doutor Horton existe uma existe ou não uma incompatibilidade essencial entre aquela tradição de transformacionismo neo-caiperiano e eu confesso que eu estou chocado eu não sabia que os caiperianos eram transformistas não quero nem pensar o que isso significa entre o neo-caiperianismo e a sua conceituação de ação para a transformação da sociedade o mandato cultural esse cumprimento e a teologia de dois reinos são essencialmente incompatíveis sim 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 eu acredito que o neo-caiperianismo em muitas das suas formas hoje está em contradição com dois reinos mas Abraham Kuyper definitivamente held a versão de dois reinos mas Abraham Kuyper mesmo tinha um tipo de visão de dois reinos por exemplo Abraham Kuyper nunca diria que a igreja transformaria a sociedade os cristãos sim como sal e luz transformariam a sociedade pessoas transformadas que iriam para transformar o problema de muitas igrejas na América é que os pastores querem fazer das suas igrejas centros de transformação um tipo de estação para qualquer transformação ou causa que eles defendam e as pessoas ali dentro estão morrendo de fome então eles não conseguem sair e transformar nada eles precisam ser transformados eles precisam de transfusão de sangue as pessoas estão realmente cansadas de todos esses programas para transformar o mundo mas se você tem igrejas que estão de fato realmente alimentando as pessoas e ensinando as pessoas imergindo-as na palavra de Deus então essas pessoas vão seguir a sua vocação no mundo e ser fiéis eu gosto muito da expressão de um autor que ele chama de a presença fiel nós não conseguimos mudar o mundo mas nós podemos amar o próximo nós podemos servi-los e nós podemos cumprir a nossa vocação de tal maneira que essas pessoas podem ser transformadas hoje mas aí nós não estamos pensando em causas causas pelas quais nós somos recompensados mas nós vemos o nosso próximo como pessoas que devemos servir muito bom ok o tempo está quase acabando nós vamos então passar agora o nosso último momento algumas perguntas rápidas doutor Valdeci vai fazer eu vou fazer para respostas que não precisam ser extensas mas elas são as perguntas de provocação na sua opinião mais perigoso legalismo neonomista liberalismo subjetivismo ou pragmatismo para a igreja hoje são todos aspectos diferentes da mesma coisa são religiões centradas no homem deixa eu entender direito doutor Michael Horton está dizendo que subjetivismo religioso pragmatismo religioso liberalismo e legalismo todos se juntam numa coisa só são religião humana sim tudo o que eu quero agora é um cafezinho I don't need anything else just coffee I'm happy with that thank you ok pergunta é quão próximo e quão distante quão próximo e quão distante o calvinismo está de João Calvino interessante quando você pensa nas confissões reformadas e que o que Calvino pensava era esse sumário esse resumo básico do cristianismo esse sistema completo de pensamento e vida eu acredito que Calvino ficaria animado com o novo calvinismo com o neocalvinismo mas ficaria estupefato também ele diria você não pode sumariar o cristianismo com cinco pontos mesmo que sejam bons pontos muito bom um final um um é deve ser rápido pelo menos perguntar será rápido estou falando estou falando inglês a última ela pelo menos a pergunta vai ser rápida estou antes oferece completa preenche nas lacunas o calvinismo o calvinismo o protestantismo é essencialmente missional porque 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 a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus como alguém vai crer se não ouvir se não a quem pregue amém aplausos 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 thank you